Levei dois tiros, mas salvei a minha mãe do meu próprio pai. Quando a gente olhou para trás, ele estava vindo e a gente correu para o quarto. Eu tentei segurar a porta com as duas mãos e o meu pé. E o Isaac tentou segurar a porta com o antebraço entre a brecha da parede e da porta. Quando ele colocou a arma e deu dois disparos dentro do nosso quarto, onde estava eu e as outras crianças todas. Quando eu escutei os tiros, o Isaac começou a gritar, pedindo socorro, orando, pedindo para Deus para não deixar ele morrer. Eu já sentia o sangue do Isaac escorrer pela minha boca e o sangue dele derrubando pelo meu corpo. Tentando segurar a porta entre meus pés e minhas mãos na cama para ele não conseguir entrar. E eu segurei na mão do Isaac e pedi para ele ter calma. Medi para ele deitar junto comigo e que Deus ia ajudar a gente. Nesse momento as horas estavam apagadas, as crianças estavam em silêncio. Quando a gente sentou bater na porta, quando a porta se abriu, a polícia já tinha chegado, mas ele estava desaparecido. Tive que sair da cidade, procurar um lugar para ficar com os meus cinco filhos. Deus, não está sendo fácil, porque a gente está de favor nas casas dos outros. A gente precisa, de novo, a gente precisa se reerguir. Porque Deus foi tão misericordioso com a vida do meu filho, que a bala que atingiu o rosto dele não perfurou um dente. Não quebrou um osso do rosto dele. Deus desviu aquela bala de tal maneira que entrou pelo canto da boca e saiu pelo nariz, sem atingir o órgão dele. Saiu pela orelha, perdão, sem atingir o órgão dele. O braço quebrou porque ficou um fragmento da bala no osso e acabou quebrando. Teve que colocar a placa. Mais breve, eu creio em Deus que vai tirar aquela placa e ele vai precisar fazer fisioterapia, porque ficou um pouco torto o braço. Ele está se recuperando bem. O Isaac é um menino muito forte. O Isaac é um menino muito querido.